Olá pessoal, eu sou a Cíntia da Amorigami e no vídeo de hoje vamos juntos dobrar o Coração Flor de Origami. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Mãos às dobras? Ah, fica até o final que tem dica! Para fazer o Coração Flor, você vai precisar de um papel retangular, sendo que a largura precisa ser metade da altura. Eu estou com o papel aqui no tamanho 10 por 20. Então começa dobrando assim, ao meio. Desdobra, leva essa lateral até essa marca do centro, dobrando o retângulo. Desdobra, vamos dobrar um triângulo aqui. Desdobra, agora essa ponta até aqui, dobrando um triângulo no outro sentido. Aproveitando as marcas no papel, nós vamos dobrar um triângulo sobre o outro. Agora a gente vai levar essa lateral até essa marca do centro, dobrando um triângulo assim. E do outro lado, a mesma coisa. Agora a gente levanta um triângulo, abre essas duas folhas, coloca o nosso dedinho aqui e vai fechando para formar um quadradinho. Vamos fazer o mesmo do outro lado. E marca o quadradinho. Agora vamos levar essa lateral até essa diagonal aqui, desse quadradinho. Vai dobrar um triângulo dessa maneira. Desse lado também. E vamos fazer do outro lado. Agora vamos levantar um triangulinho, separar as folhinhas. E fechando aqui, vai formar um balãozinho. Vamos repetir o mesmo em cada um desses triângulos. Vai ficar assim. Gira o papel e repete a dobra desse lado. Agora a gente vai girar e virar. Leva essa ponta até aqui embaixo. Marca. E vai dobrar pequenos triângulos em cada lateral aqui. Vira. E o coração flor está pronto. Agora uma dica. Se você desdobrar esse triângulo e cortar com a tesoura nessas marcas, vai virar um cartão. E você pode escrever uma mensagem. Esse foi o origami de hoje. Se você chegou até aqui, comenta coração flor. Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão. Olá, os cachorros estão latindo. Não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrever. Não. Não esquece de deixar... Rebelião dos cachorros agora. Vamos esperar. Rebelião dos cachorros. 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 Obrigado.